Olá pessoal, tudo bem? Se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você se deparou com o erro Vcruntime e 140.1.dll. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver esse erro. Primeiro pesquise no seu navegador por Visual C++. Entre no primeiro link. Dentro do site, vai até Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022. Aperte e você vai chegar à última versão do pacote redistribuível do Microsoft Visual C++. Neste momento, você vai escolher a arquitetura do seu computador, se for de 64 ou 32 bits. Então é só baixar e executar o programa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente. E aí E aí E aí E aí E aí